Salve meu povo, hoje vamos fazer um videozinho curto, abastecendo, vamos ver qual que é o consumo da estradinha. Aqui o combustível tá 5,19 o álcool e a gasolina tá 6,30, que é a que eu vou colocar agora. É a gasolina comum e a proporção é 82%, então até 5,16 o álcool aqui tava compensando. Resumindo, vou de comum. Esse vai ser um consumo basicamente todo no álcool e foi de estrada, totalmente. Subida e descida pro Rio de Janeiro, vou mostrar pra vocês qual que foi o resultado agora. 234 reais, 37 litros, eu vou mostrar o consumo real. Essa foi a distância total, eu vou mostrar pra vocês a conta. Deu consumo de 13 e agora eu vou fazer o consumo real pra vocês. Tá aqui, 234 reais, mas na rodovia eu coloquei 100 reais pra garantir de álcool, então deu quase 17 litros. Vou fazer agora a conta e vou mostrar na tela pra vocês. Agora fazendo as contas, 706.6 km dividido pelo total de litros que eu abasteci, que foi esse, deu 13.1 km por litro. Então nessa viagem deu pra perceber que o consumo foi até melhor que o painel e já resetei essa autonomia de ontem pra hoje. Deu 16 km por litro até agora, mas chegamos no máximo 19.5 km por litro. E isso aí fica em breve, no próximo vídeo talvez a gente consiga um consumo maior, fazer um vídeo na gasolina. E é isso aí meu povo, muito obrigado por terem visto mais um vídeo e até a próxima, tamo junto. E é isso aí meu povo, muito obrigado.